É hoje que milagres vão acontecer É hoje que os teus sonhos se irão reviver É hoje que essa tempestade irá passar É hoje que esse sofrimento irá cessar É hoje que tua história vai mudar O Senhor manda te dizer Não é amanhã e nem depois A vitória chegou pra você É hoje que Deus vai te abençoar É hoje que Ele vai te renovar É hoje que o Senhor vai te encher É hoje que vai derramar poder É hoje que receba graça e ilusão É hoje que vai haver libertação É hoje que a vitória é pra você É hoje que tem as mãos pra receber É hoje É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que Deus vai te abençoar É hoje que Deus vai te abençoar É hoje que Ele vai te renovar É hoje que o Senhor vai te encher É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje que receba graça e ilusão É hoje que vai haver libertação É hoje que a vitória é pra você É hoje que você tem as mãos pra receber É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje